Olá, seja bem-vindo ao canal DGS Tutoriais e Dicas. Vou ensinar a fazer antena digital somente com cabo parcial, para TV digital, ou conversor digital. E você que mora em um local, que o sinal analógico é ruim, mesmo com antena. Essa dica não vai funcionar. Veja como fazer antena digital somente com cabo parcial, logo após a vinheta do canal. Para fazer antena digital somente com cabo parcial, tenha em mão um estilete, isso mesmo, vai ser necessário somente o estilete. Para fazer antena digital. Cabo utilizado para fazer antena digital, é um cabo parcial RG6. Com o estilete em mão, é hora de montar a antena digital. Primeiro passo, desencape o cabo parcial em 15 cm. Deixando somente o fio de cobre. Faça como mostra no vídeo. Em alguns cabos coaxiais, ao puxar, não sai com facilidade. Recomendo desencapar o fio com estilete, igual quando vai desencapar um fio comum, até deixar somente o cobre do cabo parcial. Agora deixe somente um dedo ou dois centímetros do cabo parcial encapado, e com o estilete, recorte somente a capa protetora como mostra no vídeo. Sem corta a malha metálica do cabo. E onde foi cortado com estilete, mede mais 15 cm, e corte a capa de plástico do cabo, como o anterior. Sem corta a malha metálica do cabo. Agora passe o estilete como mostra no vídeo, sem corta a malha metálica, para remover a capa do fio. Pronto. Sua antena digital HDTV, somente com cabo parcial está pronto. Veja como fica depois de pronto. Conecta o cabo feito à antena, na TV, ou no conversor digital. Tenha em mãos, dois fixa-fio, cabo parcial, e um martelo. Procure um lugar bom de sinal digital, e prenda o cabo na parede. Pode ser interno, dentro da casa mesmo. Recomendo instalar o mais perto da janela. Veja como ficou. Gostou da dica? Deixe seu like, e deixe seu comentário também, se deu certo ou não. Ok? E não é inscrito. Inscreva-se e seja bem-vindo. Fui. Grande abraço. E aí